Música Olá, Justiça Eleitoral do Maranhão, nesse exato momento cumpre mandado de busca e apreensão de material impresso de cunho difamatório, caluniador, injurioso e sabiamente inverídico contra dois candidatos ao Senado nas eleições de outubro, o Everton Rocha e Elisiane Gama. A decisão foi tomada pelo juiz eleitoral Alexandre Lopes de Abreu. Essa decisão foi tomada e nesse momento o mandado de busca e apreensão está sendo cumprido em três locais na capital, no bairro do São Francisco, também no bairro do Calhau e ainda no Renascença. A decisão tomada pela Justiça Eleitoral cumpre nesse momento e o primeiro local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão foi a gráfica escolar, pertencente ao sistema mirante de comunicação. Logo pela manhã, no começo da manhã, representantes da Justiça Eleitoral estiveram no local. Esta gráfica fica no bairro do São Francisco e em seguida eles se deslocaram para a segunda localidade, que é o comitê de campanha do candidato Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, conhecido como Carioca, no bairro do Renascença II. O terceiro local que está sendo cumprido nessa manhã, o mandado de busca e apreensão, é o diretório estadual do Partido Renovador Trabalhista, PRTB, no bairro do Calhau. Nós temos imagens do momento em que representantes da Justiça Eleitoral estiveram a estar no sistema mirante de comunicação. Eles entraram lá, apoiados também pela Polícia Federal, a Polícia Civil. A sede da gráfica escolar fica exatamente no bairro do São Francisco, nessa localidade. Esse é o momento em que estavam chegando, portanto, os representantes da Justiça Eleitoral. Este mandado de busca e apreensão foi determinado pela Justiça Eleitoral e cumprido por funcionários, eu repito, da Justiça Eleitoral, nesta decisão tomada pelo juiz Alexandre Lopes de Abreu. Essa decisão foi tomada após a prisão de quatro pessoas, pessoas que foram conduzidas ontem aqui na capital, de suspeitas de distribuir jornais com notícias falsas contra os candidatos ao Senado Federal aqui na capital. Esse aí é o momento, mais uma vez, da chegada. Agora, nesse momento, temos imagens da sede do comitê do candidato a deputado estadual, Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, o Carioca. Nesse momento, portanto, a chegada, a saída, na verdade, dos funcionários da Justiça Eleitoral deste comitê. E aí eles se deslocam para a sede do PRDB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, no bairro do Calhau, também para cumprir essa decisão da Justiça. Eu repito, ontem, quatro pessoas foram detidas aqui na capital, suspeitas de distribuir jornais com notícias falsas. 500 mil exemplares teriam sido impressos com essas notícias. E a Polícia Federal investiga agora onde está esse material, se ele teria sido, inclusive, distribuído para o interior do Estado, se ficou aqui na capital. Mas a decisão da Justiça Eleitoral, que acaba de ser, está sendo cumprida nesse exato momento, é para a apreensão de todo esse material. Nós teremos, a qualquer momento, novas informações a respeito desse assunto. Quanto o valor do material, o material teria custado mais de 27 mil reais. E a nota fiscal que foi apresentada tem o CNPJ, eu repito, da gráfica escolar, que pertence ao Sistema Mirante de Comunicação. E a nota fiscal teria sido impressa somente após o momento da prisão dos suspeitos. A polícia investiga, então, por que que isso aconteceu desta forma? E investigando também quem são as pessoas responsáveis por esta atitude criminosa que foi tomada até agora. E eu repito, nesta manhã, cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo juiz Alexandre Lopes de Abreu, da Justiça Eleitoral Maranhense. Mais detalhes no programa Naura Deu, a qualquer momento, em edição extraordinária e no nosso portal MA10. E aí